Onde eu estarebo, onde eu brilho assim? Sou boa e me beba, onde eu vou passar em três? Onde eu estarebo, onde eu vou passar em três? Sou boa e me beba, onde eu vou passar em três? Onde eu estarebo, onde eu fico, onde eu vou passar em três? Onde eu estou, onde eu vou passar em três? Como eu estou, onde eu vou passar em três? Sou boa e me beba, onde eu vou passar em três? O que é o que é o que é? Aplausos 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 Aplausos